Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem-sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida. Porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho e eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação, eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus, obrigado por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida. Porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida. Porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado Deus, obrigado por tantas coisas boas por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo o que eu tenho com a minha vida. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado Deus, obrigado por tantas coisas boas por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou muito abençoado porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou muito grato por tudo o que eu ganho de sucesso. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus, obrigado por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem-sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho, porque eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem-sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem-sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem-sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho, eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado Deus, obrigado por tantas coisas boas por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida. Porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado Deus, obrigado por tantas coisas boas por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho, eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem-sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho, eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem-sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida. Porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado Deus, obrigado por tantas coisas boas por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus, obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho, porque eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado Deus, obrigado por tantas coisas boas por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso, por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou muito grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado Deus. Obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado pai por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem-sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Deus, eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o Universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o Universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o Universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Obrigado, Deus, por esse emprego maravilhoso que eu tenho. Eu sou abençoado, Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou muito grato por esse emprego que me valoriza e me remunera bem. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou grato porque meu salário é ainda melhor do que eu esperava. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. É muito bom saber que Deus e o universo conectam o que for preciso para fazer as coisas chegarem até nós. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou muito grato pelo meu emprego e por ele me proporcionar essa vida boa que eu tenho com a minha família. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. É tão bom ganhar dinheiro de casa, trabalhando perto das pessoas que eu amo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou dono do meu tempo e da minha vida, porque eu gero dinheiro com qualquer coisa. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu sou bem sucedido, porque eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Deus nunca me desamparou e eu sou muito grato por isso. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou muito grato por todos os lugares onde eu já trabalhei e por todas as coisas que eu aprendi. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Deus dá o frio conforme cobertor e eu acredito nisso e sou grato por isso, porque ele nunca me desamparou. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. É tão bom ter dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Obrigado, Pai, por esse emprego tão maravilhoso. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou grato por essa empresa que sabe me valorizar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu amo o que eu faço. Por isso, eu estou sempre empregado e recebendo um ótimo salário. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou muito grato por conhecer tanta gente assim e o universo abrir tantas portas para mim. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou muito abençoado, porque o universo sempre me traz surpresas de lugares que eu nem imaginava. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por essa oportunidade de trabalho, que me proporciona tantas coisas boas na vida. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou muito grato por ter a minha própria empresa e por poder ser o meu próprio chefe. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Obrigado, Deus, por eu ser um empreendedor tão abençoado assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu ganho dinheiro com qualquer coisa. Hoje eu tenho uma nova mentalidade e por isso eu sou uma pessoa de sucesso. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou disputado pelas empresas. Eu sou grato por ser tão valorizado assim no mercado de trabalho. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas assim. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu sou um abraço.